Fala galera do canal Mundo Big Trail, beleza? Depois de mais de ano, vem gravar vídeo Olha eu de volta aí Espero que o áudio esteja bom Que eu fiz uma manga aqui só pra gravar esse vídeo Não sei se vocês já perceberam que moto eu tô Mas é a BMW F900 né? GS Eu tô me organizando pra comprar outra moto E tem 4 motos na lista Na minha lista E uma delas é Essa aqui Desde que essa moto foi lançada na Europa Eu me agradei bastante dela É o estilo de moto que eu gosto Então eu já tinha falado com o Daniel Quero até agradecer o Daniel Que tá fornecendo essa moto pra gente fazer Se eu testar né? E eu não vou testar Que nem os Esses Youtube Zé Ruela Vivem testando moto não Perguntei a ele logo Quanto tempo eu podia ficar com a moto Porque como eu vou testar Com a intenção de comprar É totalmente diferente De quem vai testar a moto Só pra fazer Pra fazer vídeo E dar visualização Então ele disse que eu podia ficar a moto O tempo que eu quisesse É só voltar à tarde Agora é Vai dar 10 horas Faltando 10 pras 10 Valeu 10 pras 10 Então Vou andar bastante com a moto Quero andar uns 100 150 km ou mais E trazer pra vocês O que eu achei da moto Até agora A moto Tem Surpreendido Tem gostado Tô gostando da moto Tô gostando bastante Como eu já disse no início Vou testar a moto Com a intenção de comprar Então vou ver Os pontos positivos e negativos Preto falar algum defeito Vou falar Motor Responde muito bem Olha Motor Responde rápido demais Top Viu Sim Outra coisa Quem quiser ficha técnica Olhe no site da BMW Não vou estar falando Ficha técnica Não vou Ele me deu a instrução Aqui do painel Não vou falar Dessas coisas Eita Conecta com o telefone Não Quem quiser isso Procura outro vídeo Eu vou testar a moto E vou Que eu quero saber Se a moto é confortável Se a suspensão Da moto é boa Se o motor Se o motor me agrada Se tem vibração Esse tipo de coisa Não venha com Eita Ah você não mostrou O que o painel tem Procura outro vídeo Eu não vou mostrar não Não vou mostrar Não vou mostrar Procura outro vídeo É o que não falta Na internet Se não achar Vem na BMW Que o vendedor Vai Vai lhe atender E lhe dar todas as instruções Mas eu mesmo Eu não vou não mostrar nada não Até porque Foi o Daniel Me mostrou superficialmente Aí eu vou falar Vou me inventar de mostrar Falo merda Para depois você estar criticando Então Eu não vou Aí Vou só testar a moto Essa moto Tá com kit baixo O banco Que tava nela Tava muito duro Era um banco Também do kit baixo Aí o Daniel Trocou lá Pegou um banco normal Mas ela continua Com o kit baixo Mas ela tá Com o banco normal Esse banco Ele parece ser melhor Voltamos O kick shift dela É bom Mas em comparação Com o da Tiger O da Tiger é melhor Comfortável Suspensão Na minha opinião Se eu pegar Tá muito mole Eu achei muito mole A suspensão dela Mas isso é só questão De regulagem Suspensão traseira A dianteira não A dianteira tá bacana Mas a traseira Tem que dar uma regulagem Mas é uma moto de teste Né Essa aqui então Mas Confortável Muito confortável mesmo Posição dos pés Até agora Tá me agradando Não é muito recuado Motor Motor tem Viu Olha Vai pra isso Vai vendo Rapaz A moto Impressionou O motor Imagine O motor Da Europa Que tem Mais de 10 cavalos Do que isso Esse aqui Parece que é 15 cavalos Se eu não me engano Não tenho a certeza não Procure aí E descubra Mas é mais ou menos isso Esse motor Tem menos cavalos Do que o da Europa Mas a moto Sim a questão Da vibração Que reclamaram Na Europa Vou acelerar a moto Pra ver Acelerar Vamos ver Vamos acelerar Um pouquinho de vibração Na mão Um pouquinho de vibração Na mão Só Deixa eu ver Passou pros pés agora Mas é pouca coisa Cadê? Pouca coisa demais É pouca coisa Pouca coisa Não é nada que incomode não Pronto Isso estava Era duas coisas Que estavam me preocupando Era o banco Que eu vi muita gente Reclamar E a vibração Mas eu vou Prestar mais atenção Na vibração Daqui a pouco Pra gente ver Eu espero que a imagem Esteja boa O áudio também Mas nunca gravei nada Não sei como é que está não Vou dar uma volta De uns 100 km 100, 150 Pra gente testar Bastante a moto Saí de Maceió Vou pro lado de Coruripe Pra quem Conhece aqui A estrada lá É bacana Essa semana Eu já vou testar A Tiger 900 Também vou gravar vídeo Então Fiquem aí Eu Isso Eu vou tirar minhas conclusões E escolher a moto que eu quero Sim O motor Ele vai em baixa Baixou Em quinta E você Consegue progredir De boa Não é aquele motor Que fica Você baixa E ele fica pedindo Faz redução Entendeu É um motor Que você Desce a aceleração E volta A aceleração Normal Estou no modo On-hold Rapaz Gostei demais Da moto Gostei Bastante O apoio dela Pra mim Me encaixa Nas minhas pernas Né A questão do vento Eu não sei O que acontece Com Com a BMW Que A A A turbulência Dela Eu sinto mais turbulência E é uma turbulência Que vem de lado Sabe Na Na 800 Eu sentia isso Na 850 Também E E nessa Também Era uma coisa Que eu queria ver Mas é Tem uma turbulência De lado Eu não sei Qual o motivo Não sei se é a bolha O jeito da bolha Sabe Se ele viesse um pouco Mais pra cá Talvez tirava Não sei Por exemplo O da Da África Não tem Não tem essa Turbulência Mas Beleza Não é uma coisa Que tá me incomodando Sabe Coisa que Na Na GS 800 Me incomodou Bastante Mas Nessa aqui Não tá me incomodando Essa turbulência Freio Vamos ver o freio Da moto Aê Freio tem Viu Ela tem O sistema De emergência Que fica Que pisca Testei o dia inteiro Agora vamos testar O traseiro Ah O traseiro Acionou Eu senti Eu senti Eu senti O ABS Trabalhando Aí não deu Aquela Frenagem Né Mas O O O dianteiro O dianteiro Brecou Brecando Viu Porra Foi de caralho Vamos de novo Vamos de novo Olha Eita Rapaz A moto é gostosa É divertida A moto é divertida Olha Olha A moto é divertida Demais Porra Tô gostando Demais Da moto Falei Meti o pau Nessa moto Assim que foi lançada Porque muita gente Falando da vibração Eu disse Caralho A Tag 900 Coisou a vibração Melhorou na vibração E a BMW Agora Veio com a vibração Caralho Mas Tô gostando A vibração É uma coisa que incomode E olha Que eu Por exemplo Na Tag 900 Me incomodou Bastante A vibração No modelo No modelo 2020 Me incomodou Bastante Bastante Eu tenho até um vídeo Gravado com a Tiger Do Thiago Mas essa aqui Não é a coisa que incomoda Não Sério mesmo Uma moto é divertida Não Rapaz Eles acertaram Acertaram Pra caralho Na moto Porra Tu é doido Moto divertida Do caralho Gostei Deu um grau Ali na 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 Suspensão Traseira Pra ver se ela Ficar um pouco Mais dura Eu tava achando Ela muito mole Aí já Ficou mais rígida Um pouco Achei melhor Mas Tem que dar Um ajuste fino Aí é com o tempo Mas por enquanto Tá de boa Uma coisa que eu gostei Nela Foi isso aqui Vou mostrar pra vocês Daqui a pouco Isso aqui é muito bonito Essa parte aqui De Alagoas Pra quem não conhece É o Gunga O rio aqui Ali Se encontra com a praia Retado isso aqui Muito bonito Aqui é um restaurante Espero que a imagem Esteja boa A água Pronta A água Guardada Tá precisando atualizar Não atualizei Nem nada Mas enfim Vamos lá Muito bonito Ali é a Barra de São Miguel E é top Esse caminho aqui Um abraço aí pro Diogo Diogo que gosta Ele achou Andou por aqui Ficou encantado Diogo amigo meu Lá de Minas Gerais A gente se conheceu Através do canal Em 2000 Acho que em 2019 2020 Tem uma hora já Rodando com a moto Tem uma hora já Rodando com a moto O que eu gostei O que eu gostei dessa moto Foi isso A de sexta A de boa Olha Vamos Se liga Olha 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 Está vendo Está vendo Uma moto responde Rápido Não é aquela moto Que você precisa Que você precisa Reduzir Para poder passar Do caminhão Ela Você baixando O acelerador aqui Ela vai embora Vem Gostei demais Disso A moto Do caralho Confortável Suspensão E olha Que essa Essa moto Está com kit baixo Não sei se eu já falei Mas ela está Com kit baixo A gente trocou Só o banco O banco original É Mas a suspensão Dela Não é Aquele kit Pro Que vem Suspensão Showa E ZF Na traseira É a suspensão Normal Uma coisa Que eu notei Foi Que Quando eu acelero Ela passa De 150 Eu não notei Uma confiança Na Aqui na dianteira Ela tem O amortecedor De direção Mas Eu notei Que ela ainda Quer dar uma balançada Na dianteira Entendeu Não sei se é a pista Com muita irregularidade Mas assim É Eu notei Que ela não Passa aquela Confiança De você manter Uma velocidade De 160 170 Constante Numa pista Boa Entendeu Eu não Não me passou Confiança Ainda Eu vou dar Uma puxada Aqui E vou sentir Para ver Vamos ver Vamos ver Vamos fazer isso agora Bora A vibração Está de boa Está vibrando Estou sentindo Vibração Mas Nada que incomode Ó Opa Vamos acelerar Vamos acelerar Bora acelerar Bora Bora A passeio Um pouco Para trás É só em alguns momentos Sabe Que você senta Ela dando Ela querer dar uma Sei lá Sair um pouco da mão É só em alguns momentos O freio da moto É sensacional O freio da moto É muito bom O freio da moto Top 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 Não tenho que reclamar não Freio do caralho Esperar o Diego Rapaz Que freio da moto Vocês viram ali Estantei O caminhão vinha Brequei a moto Breca na mesma hora Não tem negocinho não Que freio Rapaz Gostei Da moto Impressionou Bastante Parabéns BMW Quando tem que dizer Que é bom Tem que falar Que é bom Agora quando não prestar A gente tem que abrir a boca E acabou a história E deixar de conversa Deixar de estar passando o pano É a questão da corrente É uma discussão da porra Sobre essa corrente Tem que lubrificar Eita Não precisa lubrificar A corrente precisa lubrificar De 10 em 10 mil A corrente tem que ser lubrificada Não sei qual é o sistema De lubrificação Disseram que é um silicone Uma coisa Não sei como é Que funciona Mas de 10 em 10 mil Eu disse que a corrente Tem que ser lubrificada Não sei quanto custa Uma corrente dessa Andei procurando No Mercado Livre Eu não sei se é a mesma marca Mas eu encontrei Esse tipo de corrente Em torno de 1.500 reais Surgiu uma foto Na internet Que a corrente Custava 5.800 reais Na BMW Não sei se é verdade Não sei se é verido Mas se realmente for A gente tem que A minha opinião Viu Eu sempre usei moto Com corrente Nunca 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 me fez mal Nunca Eu nunca vi dificuldade De lubrificar a corrente Toda de manhã A gente acorda No hotel Lubrifica a corrente E pronto Só vou lubrificar No outro dia Então não vejo Dificuldade Não vejo empecilho Nisso Mas para alguns É Para mim não é Mas vamos lá Uma corrente Normal De uma moto Normal Sem ser sistema De corrente Que só precisa Lubrificar De 10.000 Dura em média De 35.000 A 40.000 Km Até mais Vai depender Do seu uso Certo Um kit Em relação De uma moto Vamos usar Um Africa Twin Como padrão Custa De 1.500 A 1.700 Reais Beleza Isso no mercado Paralelo Vamos trabalhar No mercado Paralelo Se essa corrente Amanhã ou depois Estiver no mercado Paralelo Por 2.000 E ela só rodar 40.000 Km Vale a pena Vale a pena Pela Pela manutenção Que é menor Mas se realmente Só custar Só a BMW Tiver E realmente Custar 5.000 E tantos reais E só Durar 40.000 Km Exemplo Então na minha opinião Não vale a pena É melhor você botar Uma corrente convencional Não sei Se vocês concordam Mas essa Essa é a minha linha De raciocínio Entendeu? Mas vamos ver Vamos pra frente Pra frente É que a gente vai ver Como vai ser O desenrolado Essa corrente Mas realmente É um sistema bom Só em você Passar de 10.000 km Sem lubrificar É bacana Não é ruim não Ninguém sabe Como é a lubrificação Mas enfim Vamos ver O torque do motor É bacana Eles acertaram mesmo A configuração do motor Acertaram bastante Me agrada bastante Me agradou mais Do que as outras Quer dizer 100% Pra ser bem sincero Eu nunca A 800 E a 850 Eram dois modelos Que não me agradavam Andei várias vezes Mas Tem alguma coisa neles Que não me agradava Mas essa aqui não Isso aqui Me agradou bastante É a evolução da porra Eu não sei O outro modelo A de Venture Que vem com tanque De 20 e tantos litros É uma moto mais pra Outra coisa que Tá me prendendo A pegar essa moto É o seguinte É O problema de baú Na traseira Porque assim A BMW Até agora Não disponibilizou Baú Suporte Baú Pra essa moto Se vocês prestem atenção Nela A rabeta é bem pequenininha Então Eu não sei como é Que vai ser Tenho certeza Que alguma empresa Brasileira Vai 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 desenvolver Certeza Que o brasileiro Isso é bom Esse requisito É muito bom Então certeza Logo logo Eles vão desenvolver Um suporte Baú Pra essa moto Mas é uma coisa Que tá me prendendo A pegar essa moto No momento É essa questão Do baú Porque Se você For viajar Com alguém Com um garu Você tem que ter baú Pra carregar Poxa Eu não vou pagar 80 mil De uma moto Pra tá com a mochila Aqui nos peitos E a mulher Com a mochila nas costas Isso não existe E mesmo sozinho Tá com um monte De trambolho Amarrado aqui Não Isso não existe Não tem cabimento Não tem lógica isso Então Isso não tem cabimento De maneira alguma Rapaz Era pra eu ter marcado Quantos quilômetros Eu andei Eu marquei não Mas quando chegar lá Eu boto no GPS E vejo Quantos quilômetros Que deu Aí eu falo pra vocês Vamos ver uma curva aqui Mais acelerada Lembrando galera Olha Não é bonito aqui Lembrando Que O meu uso É o uso misto Aí eu quero a moto Pra fazer off Pra fazer minhas viagens Quem me acompanha sabe Que eu gosto De muita viagem Que pega off Já fiz Jalapão Duas vezes Quente do Viana Duas vezes Trilha do Imperador Transamazônica BR319 Já fiz várias Faço trilha Trilha de Big Trail Aqui em Alagoas Organizo uma trilha De Big Trail Aqui em Alagoas Esse ano não vai ter Alguns motivos meus Pessoais Mas Quem sabe ano que vem Mas já fiz quatro Né E Então O meu uso É que bonito O meu uso Olha A parede está acelerada Aqui Bora ver Bora O meu uso Eu procuro uma moto Que eu possa ter um uso misto Então Eu gosto de moto Nesse estilo Moto mais magra Eu não gosto Não sou fã de moto Grande Por exemplo Já testei a 1200 E eu achei A moto da porra É aumenta a moto da porra Mas Pra mim Eu acho muito grande Eu acho um trambolho da porra Aqueles cilindros Pular de fora Isso é minha opinião Mas Essa moto me agradou Desde a primeira vez Que eu vi Essa moto E o que eu estava me preocupando É justamente isso É a Foi o banco Eu disseram que era muito desconfortável E a questão dos baús A questão da vibração também Essas três coisas Vibração O banco E os baús Por enquanto O banco não me incomodou A vibração também Nada que incomode Até porque eu não vou andar 150, 160 Gosto de estar andando Essa velocidade É uma vez ou outra Agora uma coisa que está me Está me segurando É justamente A questão dos baús Vamos ver O que é que tem Que carro a gente vai ter Aí pra frente Que hora é essa 11 horas Volto já Segundo os youtubers brasileiros Pegamos 100 metros De strade off-road Aqui 100 metros Segundo os youtubers brasileiros Isso é off-road Então A moto é nota 10 No off-road Olha pessoal Outra coisa Eu tenho um metro 69 Mas eu tenho os braços longos Certo E A princípio Eu já rodei quase 100 km Com a moto A princípio Eu não notei isso Pra mim estava de boa Mas Pra mim A posição do guidão Está um pouco desconfortável No início Eu achei que estava de boa Estava tranquilo Mas começou Eu comecei a sentir O Cox aqui É porque eu estou Pilotando um pouco Esticado Entendeu? Eu estou bem aqui no tanque Na frente Mas Mas como meus braços Estão sempre esticados Aí eu estou sentindo Então Um riser Tem um modelo que já vem Com um riser no guidão Então se você Colocar um riser Nessa versão Aqui Aí fica melhor Pelo menos pra mim Pra mim Eu tenho que colocar um riser Se eu pegar essa moto Eu vou ter que colocar um Um riser no guidão Pra ele vir um pouco mais pra trás Vou almoçar agora E eu vou procurar uma areia Eu não quero botar essa moto Eu disse que não ia botar Mas a gente vai procurar um lugar ali Que tem areia Pra gente botar a moto Vamos ver Se a gente achar Vou colocar a moto Na areia E ver o que é que eu acho É galera Voltei aqui no modo dynamic Rapaz A moto Fica Uma explosão Olha É pra que? É a puxada Olha Eita Até o rouco do motor muda Rapaz Eita A moto tem me pressionado demais Tu é doido Top viu Mais um ponto Nota 10 Imagina a da Europa Com Com 15 cavalos a mais É que deve ser um pau Procurar um lugarzinho Ali Ver se a gente faz um off Uma areia Procurar a estrada de chão não Vou ver se eu vou botar uma areia ali Esse pneu não ajuda Mas eu vou tentar fazer alguma coisa Vamos ver Achar algum lugar Se eu achar eu posto Se não Não vou postar não A não ser mais um Que diz que Fez off-roading No estrada de chão Só vou botar Se for no areãozinho pesado Bom Nem que seja pequeno Mas pra eu testar ela no areão Deixa eu ver Daqui a pouco eu volto Já andei Deixa eu ver Quantos quilômetros 100 quilômetros Fechado Ondei já Tá fazendo média de 20 quilômetros Aí eu tô dando uma puxada boa Se você manter uma Uma velocidade Uma velocidade de pista Ela certeza vai fazer mais de 20 Por isso que eu não gosto de andar aqui no canto Por conta desse tipo de coisa Tá vendo Ele me imprensou Então ele pode muito bem Num aperreio Num agonia E ele me joga pra fora da pista Por isso que eu gosto de andar aqui Porque aqui ele não tem como fazer isso Ele não tem nem como Querer ultrapassar Pra você ver como é É Vou falar uma coisa que sim O banco Eu tô começando a sentir o banco agora Eu tô começando a sentir o banco agora Então assim Eu acho Se o cara começar a sentir Questão Se o banco for duro ou não Dá pra você fazer o que? Você manda fazer uma capa Tem GV bancos aí Tem muita gente que trabalha com isso hoje em dia Então O cara pode tentar fazer uma capa aí Pra melhorar Não sei Mas eu tô começando a sentir o banco Um pouquinho desconfortável Vamos ver o resto da viagem Tem mais 100km voltando Vamos rodar aí Um pouco mais de 200 Vamos ver Mas até agora A moto tem me impressionado bastante Gostei demais Tô gostando E Questão do kit baixo Eu não sei como é que vai mudar a pilotagem Né A questão do kit baixo Mas Pra mim essa altura tava boa Véi Muito boa A outra é um pouco mais alta Essa aqui eu apoio os dois pés no chão De boa Né Mais o A outra não A outra eu fico de ponto de pé Deixa eu botar aqui Dinâmico Enduro Pro Vamos ver Pneu cheio Doide pra cair Doide pra cair A verdade é Eita É Isso aqui tá Segundo os youtubers Brasileiros Isso aqui é off Isso aqui é um off Pesado Né Que eles postam A 30km por hora Pronto Aqui Aqui é o nível Dos youtubers brasileiros Pronto Essa pilotagem aqui É nível Youtuber Brasileiro Aqui Os pilotos De test ride Brasileiro De final de semana Eu acho que eu vou sacar Os pneus Aqui né Vamos ver Vamos ver Assim Bora ver Se der Deus Se não der Se cair Vai que cai Caiu Caiu Vamos ver Bora Bora Daniel Meu filho Olha a areia pesada Da porra Aí sim Eu acho que tem que desligar Alguma coisa Controle de tração Deixa eu ver se eu consigo Deligar o controle de tração É aqui Deliga Pronto Deixa eu desligar O controle de tração É aqui que ele disse Pronto E o ABS Ela desligou o ABS Acho que desligou Vamos ver É agora sim O pessoal fica em pé de novo Bora O pessoal joga a segunda Vamos ver se ela vai de segunda O pessoal joga a segunda A pessoa joga a segunda Vamos ver se ela vai A bicha é ruim Passar a coisa Agora sim Bora Estou com os pneus cheios Lembrando Estou com os pneus cheios Pneus cheios Porque os pneus E o on hold Mas vamos brincar Vamos ver se ela Só não pode cair Bora Vou mandar o Diego filmado ali Boa velho Se tiver com os pneus bons A bicha vai embora Bora Bora Vou botar a segunda A segunda ela vai melhor Pronto Agora sim Bora Bora Na segunda ela vai se embora O pneu não ajuda E aí galera Beleza Para finalizar o vídeo É que a GoPro Terminou descarregando ali No areão Logo depois ali Ela travou A imagem travou Ficou só o áudio Tentei botar o áudio Mas não deu Ficou legal Então decidi terminar o vídeo assim Certo A moto Eu achei sensacional Posso dizer que Está no topo Da minha lista Eu quero testar as outras Para ver Mas Ela está no topo Da minha lista Me agradou demais A moto É uma coisa que Vou dizer os pontos fracos Que eu achei O banco É horrível Para ser bem sério É muito ruim o banco Muito duro Você vai ter que fazer Um trabalho no banco Aí é falar com alguma empresa Fazer uma capa Ou fazer outro banco Não sei Na minha opinião Eu acho que vou fazer uma capa Se eu pegar ela Vou fazer uma capa É O rise Isso aí é uma coisa Muito pessoal Mas para mim Eu vou ter que colocar um rise O pugdon vir um pouco para trás É um ponto Um ponto bem fraco Que eu achei dela Foi essa questão Da vibração Depois de 170 Eu acho que é por isso Que a BMW Colocou um amortecedor De direção ali Porque Sem aquele amortecedor De direção Eu acho que a moto Ia ficar muito estável E poderia causar um acidente Então acho que Por isso que ela Deve ter colocado Aquele amortecedor De direção Foi um ponto bem fraco Que eu vi E agora isso para mim Depois de 170 Eu não me senti Não me senti seguro Com a moto Eu não acho Que seja uma velocidade Para andar com aquela moto Mas isso é a percepção De cada piloto Eu tive essa percepção Outra pessoa pode não ter Então eu acho Um ponto bem fraco Estava me preocupando Bastante A questão do baú Do suporte do baú Como eu falei a vocês Mas hoje eu estive procurando Na internet Não fui no Brasil Encontrei site Internacional Mas encontrei Já suporte Para o baú traseiro E para os baú lateral Baú Ou se não Aquela Os alforges de lona Que estão usando bastante Eu pretendo comprar Um daquilo Quando eu adquiri a moto Então é isso Gostei bastante da moto Quero agradecer O Daniel O vendedor da BMW Lá Raul de Maceió Daniel Sabino Que me convidou Para ir olhar essa moto Quero testar as outras Que estão na minha lista Mas como eu já repeti A F900GS Está no topo da lista Moto que me agradou demais Tenho certeza Vai agradar Bastante gente Que gosta De moto desse estilo Então beleza Valeu Mais um vídeo Depois de mais de anos Sem postar Então Estamos tentando voltar Valeu Fique com Deus E até o próximo vídeo Fui